Bem, vamos tá fazendo agora a aplicação de um piso com reflexo, tá ok? Muito bonitinho, legal, modelo 3D por modelo 3D, o que o programa faz e traz pra compor cenas, bem como também uma iluminação. A iluminação até é interessante e diferenciada, porém, cá entre nós. Se não tiver um piso e um azulejo decente, fotorrealista, o restante tá comprometido, não serve pra nada. Então vamos lá? Realmente eu vou tá fazendo o seguinte, vou tá criando aqui, olha só, como tudo isso aqui tá num modelo 3D só, a forma com que foi feito, né? Foi feito lá a fusão, o attache, né? Então vou vir aqui e vou criar um piso aqui rapidinho, olha só, vou vir aqui no plan, tá? Deixa eu dar aqui um F pra poder focar no plano. Olha só, tá aqui ele, perfeito. Só vou rotacionar, então, ok? Ó. Vou vir aqui em parâmetros, né? E joga, enfim, apenas aqui na rotação, ó. Eu vou jogar zero, ok? Tava 270 graus, joguei zero, prontinho, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar dentro da cozinha. E agora eu só vou vir aqui, ó, vou escalar, né? Scale, de forma proporcional, vem aqui no centro, ó, prontinho, ó. Rápido e prático, ok? Posiciona, vou colocar só um pouquinho mais de gente ao chão, ó, 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 ó. Prontinho, ok? E aí eu vou vir aqui, eu quero que você venha aqui e... Floor Origin Method. Só arrasta e solta. Prontinho. Até aqui, você fala, pô, legal, qual a diferença? Então, eu quero que você venha aqui, Window, Add Parameters, com o Plane selecionado. Na verdade, você pode até vir aqui, ó, seleciona o Plane mesmo, que nem eu acabei de fazer, pra ser mais prático. E vem aqui em Parâmetros, né? Vem aqui em Parâmetros, basta você vir com a barra de rolagem, tá? Até Parâmetros, perfeito? E aí, aqui, olha só, você vai ter uma opção bem interessante. Na verdade, corrigindo aqui na aba Estado, Status, né? Habilita Planar Reflection, ou seja, Reflexo, Reflexo Planar, só isso, tá ok? Você já deve ter observado, ó, eu vou dar um zoom aqui, olha só, pra que você veja. Aqui tá sem o efeito aplicado, o efeito do Shader, ok? Tá sem o efeito aplicado. Dei um zoom aqui, pra ficar bem gritante mesmo, ó. E agora, eu apliquei em Planar Reflection. Aí você fala, ah, mas eu não tô vendo a diferença. Ficou um pouco mais metálico, passou uma sensação mais de cerâmica, porém, não tô vendo muita diferença. Então, vou mostrar agora. Segura a tecla Alt, só pra você rotacionar com base no próprio eixo. Se você o quiser, segura a tecla Alt, você consegue estar rotacionando. Ó, que legal. E com o botão esquerdo do mouse. Isso tem apenas a ver com a visualização, tá, gente? Só pra que vocês entendam. Procura se certificar, vindo aqui em Handwery, que a opção Dynamic Reflection esteja habilitada. Olha só, ó, ó, ó. Aí você fala, tá, legal. E o... Enfim, e o que... Qual o diferencial? Ficou um pouco mais metálico, mas cadê o reflexo? É isso que você vai ver agora. Prontinho. Se você for observar aqui nas extremidades, olha só, tá sendo refletido os modelos 3D no chão, no piso. Eu posso aumentar a intensidade desse reflexo. Esse quadradinho verde aqui, esse gizmo, significa apenas que o reflexo foi aplicado. Só isso, tá? Em relação ao piso. Aí você fala, poxa, Herói, dá pra ficar assim? Dá pra aumentar o reflexo? Sim. Observa que a luz, ela é... Olha só que legal. A luz, a iluminação, ela é refletida em tempo real. Olha só que legal. Olha... Deixa eu dar um F aqui, só pra que vocês vejam e acompanhem. Ó, joguei outra luz aqui. Vou jogar mais uma. E olha que eu nem joguei iluminação volumétrica. Eu tô jogando só iluminação simples, comum, tá? Ó, ó. Só pra que você veja a diferença. Olha só. Deixa eu pegar aqui e dar um zoom pra que você veja. Bem, eu tô dando um zoom aqui. Observa aqui, detalhes até de ranhuras no piso. Então, é... Tão transito. Ó o reflexo. Ó, observa aqui. Ó o reflexo. Ó, brilho, reflexo, opacidade. Olha só. Ó, observa que conforme eu tô movimentando com a câmera, até aquele efeitozinho, ó. Tô deixando aqui bem rente ao chão pra que você veja aqui, não só o reflexo, mas até aqueles efeitos de detalhes, de ondulações e regularidade de piso, porque é cerâmica, né? Até esses detalhes aí, olha, relacionado à pedra mesmo, né? A composição do material em si, né? Da simulação do material de cerâmica, ele é refletido de forma coerente, tá? Eu coloquei aqui três iluminações, pra que vocês vejam aqui. Olha só a intensidade, ó. Ó, 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 ó. Olha só. Eu coloquei aqui, tipo, eu posso só pra que vocês vejam aqui, tá? Ó. Ele atualiza em tempo real, tá? Se você deixar aqui, ó, pre-compile ao shaders, ele vai estar sempre atualizando em tempo real. Ou seja, usa a placa de vídeo, nada de renderização. O que você vê aqui é o que você vai ver no resultado final, tá? A gente demorou o quê aqui? Talvez 30 segundos pra fazer tudo? Um minuto? Enfim. Já tá com relevo, rejunte, né? Aqui, ó. E olha só. Olha só o nível do piso. Olha que legal. Olha só o reflexo. Olha o reflexo no chão lá do armário. Olha só. Aqui da pia, né? No caso. Olha só. Aí, isso aqui, poxa vida, acredite ou não, não é nem o ponto do aspecto do que veremos ao longo do curso, tá? Tem como fazer variações de brilho, reflexo aqui? Tem. E é, porque você, às vezes, vai querer simular questões como mármore, madeira, enfim. Aqui, no caso, é uma cozinha, tudo bem, tá bem resolvido, mas você vai querer fazer alterações. Vamos continuar na próxima aula, tá? Ok? Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. O legal é que eu posso aqui, ó, ó. Tô ativando, desativando, ativando, desativando, tá? Então, tem essa variação aqui. Mas eu quero mostrar o seguinte. Eu posso criar tipos de variação dos mais, como eu queria dizer, dos mais complexos, dos mais bem resolvidos que você possa imaginar, tá? Então, eu tô aqui com o material aplicado, porém, eu tô com o elemento mesh, né? Selecionado o piso, né? Que eu criei aqui. Só pra que você veja uma coisa bem interessante, aqui em estado, states, né? Eu posso, inclusive, fazer com que o meu elemento emita luz. Ou seja, seja um elemento emissivo, tá? Só pra que você veja aqui, ó. Desabilitei, obviamente. Posso habilitar como mapa de luz. Olha só que legal. Tudo isso daqui, esse é um efeito de shader, que você tá comumente, é... habituado a trabalhar, talvez, no seu programa 3D. Porém, você tem que usar o quê? Tem que usar o array ou um sistema de renderizar a sudor, que só vai ser visualizado na renderização. Aqui não, aqui ocorre o que eu quiser em tempo real, tá? É só selecionar, ele aplica, prontinho, já atualiza. Aqui tá a grande diferença, porque eu tô usando a GPU, tá? Então, assim, quando eu der play aqui e vier o resultado final, não vai ter diferença do que eu tô trabalhando na edição. Na verdade, vai ter um ganho maior, porém, 90%, 95%, pode-se dizer, é o que eu tô trabalhando aqui. Isso me dá uma segurança. Eu falo que eu ganho muito, otimizo o meu processo, o meu tempo de trabalho, e eu ganho bastante, tá ok? Eu tenho aqui opções de oclusão, tá? Que é o cálculo da incidência da luz e projeção da sombra em tempo real. Especularidade de mapa, e ele vai aplicando, tá? Mapa de luz, efeitos procedurais, enfim. Eu tenho uma vasta gama, e a gente vai ver ao longo do curso. Mapa de luz, efeitos procedurais, efeitos procedurais.